Olá gente, professor Marcos Domingos, professor de Arte. A gente vai continuar nossas atividades curriculares complementares. Corre lá na plataforma do YouTube, a plataforma Gonçalves Dia. Se inscreve no canal, curte, faz assim a maratona que tem muito material lá. E segue a gente no Instagram, né? A plataforma Gonçalves Dia lá no Instagram que está bombando, porque a gente tem muita coisa para trazer para vocês. O governo do estado já agilizando as coisas aí. O que a gente vai falar, professor, sobre arte grega? Eu sei que alguns de vocês amam esse assunto. Eu, particularmente, não sou especialista em mitologia grega, mas eu acho divertido, até para a gente entender por que uma civilização dessa, que hoje é um país também, é tão importante para a gente. Quando a gente fala de arte grega, é necessário a gente pensar ações humanas. Se tinha uma coisa que os gregos, é um paradoxo mesmo que eu vou falar, mas vamos lá, gostavam de trabalhar a arte para o homem, pelo homem, com o homem, entre o homem, entre outras coisas. Só tinha uma situação aí que a gente tem que frisar. Não é um problema, mas um fato cultural deles. A religião grega, diferente de outras religiões, ela também é politeísta, com vários deuses, mas só que os deuses gregos já vêm com o que eu posso chamar de combo, vamos dizer assim. É um combo onde os deuses já vêm com as virtudes e os defeitos, tudo no mesmo combo. Então, quando você começa a analisar a referência dos deuses gregos, me ajuda, Zeus, Atenas, Edna, me ajuda, me dá um deus aí qualquer. Eu sou bem, eu sou bem, Zeus, Atenas, Hermes, entre outros deuses. Poseidon, obrigado, alguém soprou aqui para mim. A gente está falando de figuras que são a representação para a arte. Então, a arte passa a ser, nesse caso, um mecanismo de propagação dessa divindade, mas também de reforço à humanidade deste homem grego. Quando eu digo homem grego, é homem mesmo, a figura masculina, o gênero masculino. Por quê? Porque a mulher é colocada num patamar inferior, ou seja, vai já entender o porquê disso. A arte é voltada para o homem, com o homem, entre outras coisas. E os gregos são muito bons em técnicas. Os gregos são excelentes na matemática. Os gregos são fantásticos na física. Os gregos desenvolvem a filosofia, a mecânica, o pensamento e a guerra. Então, tudo que tem na arte é uma representação do que os gregos são como cultura. Por exemplo, aqui tem uma pintura com a matemática de guerreiros. Aí a gente fala, por exemplo, das duas cidades-estados, que vocês já estudaram isso em sua história, preciso reforçar a situação, que eram mais conhecidas, não mais importantes, mas as mais conhecidas historicamente seriam Esparta, a cidade guerreira, e Atenas, a cidade, por assim dizer, do pensamento. Por que o senhor está falando isso? Porque a gente tem uma referência muito grande para falar sobre isso lá para frente. Prestar atenção, se algum de vocês já assistiu uma animação da Disney chamada Hércules, ela não é geométrica aleatoriamente. Observem aqui os desenhos das pinturas gregas, segue um padrão geométrico, a gente vai já entender isso. O artista na Grécia Antiga, ele se empolga pela vida e tenta, através da arte, exprimir suas manifestações. Tem uma coisa que é interessantíssima, tem uma coisa atualmente na sociedade chamada... Não vou rir sobre isso, prometo, estou tentando. Olha aí, Edna, me ajuda. Harmonização facial. Pois é, o que é harmonização facial? O conceito da harmonização facial tem a ver com o conceito da beleza grega. A beleza grega tem a ver com a harmonia, e essa harmonia tem a ver, olha que loucura, tem a ver com a matemática do corpo humano e os valores projetados matematicamente no rosto. Oi? Como assim? A beleza tinha um valor matemático? Então, é isso que eu quero explicar para vocês. Na Grécia, a gente não se inspira porque você tem uma musa. A minha musa é, também aqui, a minha musa é inspiradora também aqui, que é minha intérprete. Acho que é desse lado, é desse lado. Isso é um princípio muito à frente, um princípio romantizado. Na Grécia, eu vou ter que calcular matematicamente, porque existe uma regra, um número, um padrão que veio dos deuses, que foi dado por eles a gente para determinar o que é belo e o que não é. Pois é. Então, essas características têm a questão do racionalismo, eu estou racionalizando isso que eu falo para vocês, o amor pela beleza, o interesse pelo homem e a democracia, através de um ritmo, de um equilíbrio e, principalmente, esse valor harmônico, que, no caso, seria beleza. A maratona, que é parte das Olimpíadas, que as Olimpíadas são criadas na Grécia, em função do Olimpo, inclusive, alguns conceitos. A gente não existe, eu sempre digo para os meus alunos, não existe a figura do diabo, do demônio encarnado na Grécia, porque ele já tem o combo nos três. Você tem os três deuses, que são os polos mais importantes. O céu, abaixo do céu, o mundo inferior e o mar. O mundo inferior não é de baixo, é a terra em cima e de baixo também. Então, Zeus, Hades e Poseidon. Eles são os três que já têm todo um processo harmônico e equilibrado deles três. Beleza? Vamos falar na prática de como acontecia. As casas são muito simples, já os templos eram mais elegantes. Então, na Grécia, há uma simplicidade, mas existem regras estabelecidas. A arquitetura é um retrato das sociedades mais ricas. E as pessoas mais ricas moravam em megarons. Megarons. O que é megarons? É um retângulo matematicamente calculado, com uma abertura, uma varanda e colunas. Então, as colunas passam a ser o cartão de visita dos gregos. Tanto é que essas colunas são as mais estudadas, tanto na arte, quanto na história, para você ter uma noção de como elas são importantes. Há uma homenagem a divindades com obras de proporções estruturais. Tem um negócio chamado número de ouro, que os gregos desenvolvem através de um número que eles acreditam que existe na natureza. Só que número é esse? É a divisão da tua altura até o chão, pela distância do umbigo, do teu umbigo, no caso de um adulto, até o chão. Então, essa divisão desses dois segmentos é chamada de número de ouro. Tá. E daí, como disse um aluno meu? Aí eles pegaram este segmento aqui e este segmento aqui e transformaram no retângulo e colocaram os templos gregos. Da 20, muito tempo depois, pegou as mesmas medidas e fez um retângulo e colocou a Mona Lisa. Menino, o que não falta são relações a partir deste conceito da beleza matematicamente harmônica que os gregos têm. Olha para você ver como é que a situação é. Então, a arte, ela é científica nesse caso. Olha o Megaron para vocês aí, as colunas. E eu já vi isso aqui. O aluno meu falou do... Até estava perguntando para o Léo. O Léo, tu gostava dos Cavaleiros do Zodíaco? O meu câmera aqui, gostava? Você gostou de assistir? Tua geração. Como é que os Cavaleiros do Zodíaco são japoneses e vão beber na fonte grega de conhecimento? Para você ter uma noção de como eles têm influência sobre isso. Essa peça bem aqui, triangular, tem um nome que é frontão. É bem ali que colocava a estátua dos deuses, aos deuses novamente aí, para dizer para quem a minha casa era oferecida, por quem a minha casa era protegida ou a que templo eu vou construir e colocava na entrada para dizer que eu sou, como é que se diria na religião contemporânea? Eu sou adepto da religião de Zeus, de Atenas e assim por diante. Porque eles são deuses, não esqueçam disso. Certo? Os arquitetos gregos preocupavam-se muito com a imagem exterior e dentro é muito simples, espojado, diferente da civilização que vem depois. As esculturas eram pintadas em cores vivas, diferente do que a gente imagina. Por quê? Porque essa tinta foi se perdendo ao longo do tempo. Então você tem estátuas hoje que são só de mármore ou de bronze, mas elas tinham camadas, principalmente de pedra, tinham camadas de tintas. Apresentando para vocês a Acrópole de Atenas. Acrópole. Acro significa alto, poli significa cidade, cidade alta. Nesse caso seria uma referência ao Olimpo, de onde os deuses vivem. Então, para a gente ter uma noção, fazendo um sincretismo com a nossa religião. Zeus seria Deus para eles. Já como eles não têm o capeta, a Hades automaticamente está abaixo do céu, virou capeta. E Poseidão está lá de, oi, estou aqui. Mais ou menos isso. De qualquer maneira, a Acrópole de Atenas e todos os templos que estão lá em cima, no alto da colina, eles são organizados matematicamente. Existem regras matemáticas, raiz de três, média aritmética, média geralidade... Tudo que você já viu em matemática cai aqui. Opa, está aqui. Bom, o templo grego é o carro-chefe da arquitetura grega. Todo templo grego era a coisa mais... Uh, é o templo, vamos lá. Ele era construído matematicamente torto para visualmente parecer reto. Que doideira, professor. Pois é. O olho humano tem uma deformação que, se ele olhar duas retas paralelas... Olha a aula de matemática aí, professores, me desculpem. Duas retas paralelas a uma determinada distância, elas começam a flambar, criando uma falsa sensação de que tem concavidade. Só que isso é uma deficiência, uma deformação do olho. Já os gregos, para evitarem isso nos templos, eles consertavam isso matematicamente, calculando, para que quando você olhasse de perto não parecesse e de longe parecesse reto. Caraca, professor, que doideira. É mais ou menos isso aqui. Bom, o que chama a atenção no templo grego? Os elementos que compõem, literalmente, a parte externa, que são as partes mais visíveis. A parte triangular é chamada de frontão. A coluna, por sua vez, é a marca registrada dos gregos. A coluna é dividida em três partes. Uma base, vou mostrar bem aqui, a base, o corpo da coluna, que é chamada de fuste, e o detalhe de cima, esse enfeitadinho aí de cima, que é o capitel. Bom, capitel, dórico, jônico e coríntio. Vou repetir para facilitar a minha intérprete. Dórico, jônico e coríntio. Dórico, jônico e coríntio. Dórico, jônico e coríntio. Esse mantra é para ficar na cabeça de vocês, para dizer que isto aqui era a coisa mais importante para identificar os templos. Por exemplo, o templo grego mais importante na Acrópole de Atenas era o Pártano, que era oferecido a Zeus. E ele tinha uma coluna de ordem dórica, que era a menção dos espartanos, que indicava a masculinidade. Já a coluna com o capitel de ordem jônica, que é o caso desse templo aqui, não é de Zeus, é de Atenas, perdão, não coloquei a legenda correta, mas a gente corrige bem aqui. Ele tinha uma visão do feminino, essas espirais, essas que são chamadas de volutas, e para alguns estudiosos fazem menção aos seios do corpo feminino. E por último, o mais sofisticado, que eu já vi, você já viu isso aqui na biblioteca daqui da cidade, pois é, é o capitel de ordem coríntia. Então, esses elementos, todos feitos em pedras, onde uma peça encaixa sobre a outra, com a outra, numa estrutura extremamente equilibrada e harmônica, é basicamente a característica do que os gregos são de melhores. Ah, deixa eu ver se eu entendi. Então, a arte, ela não é um processo somente de inspiração, ela é calculada harmonicamente e matematicamente definida. Agora vocês entenderam o que é o conceito da arte grega. A arte feita pelo homem, para o homem, com o homem, com a bênção divina dos deuses e assim por diante. Certo? Estou tendo um pouco o irônico. A simetria entre o pórtico de entrada e o de sumo. Professor, o que é um pórtico? Não sei o que é isso. Apresentando para vocês, o pórtico, a fachada. O que tem na frente, tem atrás. Apresentando para vocês, o pórtico. Nesse caso aqui, como é um templo, há uma deusa, há uma diferença. Mas o pórtico do outro seria o que tem na frente e um frontão que foi destruído por uma série de situações aí, tem na parte de trás. Esse é o templo de Hefesto. Certo? Novamente, para que ninguém esqueça. Colunas com capteis, esses detalhes aqui de ordem dórica. Botei assim, zoom para todo mundo olhar. Jônica, com as volutas espirais e Coríntias, certo? A representação é de Esparta, a cidade de Atenas e dos Coríntios, que vem mais à frente. Inclusive, vocês vão ter referências bíblicas lá na frente, porque, se não me engano, tem alguns capítulos que chamam dessa maneira, porque os romanos vão assimilando. Certo? Já no que trata de uma outra manifestação que os gregos não criaram, mas eles deram um formato que é o teatro em si, que também é minha área de trabalho, a gente pode dizer, não vou falar do teatro como uma manifestação artística, até porque, vou sim, eles criam as duas formas que a gente conhece mais usuais do teatro, que seriam a tragédia, que vem primeiro e depois a comédia, na forma de duas máscaras, uma máscara triste e uma máscara alegre. Já o local em si, chamado de teatron, teatron, essa palavra significa local de onde se vê, ou seja, o termo teatro surge do termo teatron, que é um termo grego, originalmente. E aí, eles construíam lugares mais ou menos assim, numa colina, numa ladeira, onde se faziam arquibancadas, mais ou menos de 4 a 14 mil pessoas sentavam para assistir o espetáculo, o espetáculo era feito só por garotos, só por homens. Mas, como assim, professor? E os personagens femininos? Eram feitos por homens. As mulheres eram proibidas de fazer teatro e também proibidas de fazer comédia. Por quê? Porque a comédia tinha como alvo também a figura feminina. Então, ela podia pensar, já que a filosofia que vocês estudam tem como base fundamental a civilização grega. E as mulheres gregas não podiam estudar filosofia, porque se estudassem filosofia, elas podiam pensar. Até comentei com as meninas que são intérpretes aqui. O padrão de beleza na Grécia Antiga não é a figura masculina, feminina, perdão. É a figura masculina. Tanto é que quando você pergunta quem é a divindade que apresenta a beleza, não é a Afrodite. A Afrodite apresenta o amor. Na verdade, seria uma outra manifestação. A beleza é masculina, é Apolo, Deus do Sol, entre outras coisas. Isso vai ser representado na arte, vocês vão ver já. Então, aqui está um teatro grego padrão. Ali atrás, aquele prédio todinho, isso aqui é uma ilustração, no caso, era o que a gente chama de scan, o palco. Não é o que a gente conhece hoje. O palco era como se fosse um cenário para dar apoio. A parte circular ou semicircular é a orquestra, onde os atores se apresentavam. E, arquibancada, o auditório, onde todo mundo sentava para escutar e assistir. Funcionava num sistema de couro, uma pessoa falava, um grupo de 20 pessoas respondia ao mesmo tempo. E assim por diante. Tem toda uma estrutura do teatro grego. A pintura grega, por sua vez, ela é feita em vasos. A forma mais... Eu sempre digo para os meus alunos do Fundamental 1. Professor, por que alguém vai dar um vaso de presente para botar planta? Mas esses são os valores atuais. Um vaso na Grécia Antiga era algo tão importante como se você estivesse dando uma geladeira para alguém. Um carro dependendo do vaso, lógico, né? E aí, para poder personalizar mais, ainda você pintava nesses vasos, nesses pratos, situações. Aí, meu amigo, a coisa mudava de figura completamente. Então, esses objetos menores, além de painéis da parede, eles não contavam só a história da Grécia, mas contavam hábitos culturais gregos, situações, artistas, lendas, mitos, entre outras coisas. E, novamente, aquilo que eu falei para vocês. Há um equilíbrio da forma e harmonia do conceito de beleza. E aí, a pintura grega vai passando por fases. O objeto, a função primordial dos vasos era armazenar mantimentos. Como assim? Se algum de vocês já bebeu água de pote, no interior um pote é feito para colocar água. Então, na Grécia Antiga era chamado de hidra, ou seja, um vaso para colocar água. O outro era para colocar vinho, o outro era para colocar óleo, um para colocar cereais, e assim por diante. Ou seja, eles eram objetos extremamente importantes, socialmente importantes, culturalmente importantes, e por causa disso, esta variação de vasos, não vou ler isso aqui tudo, só quero que vocês olhem para ter uma noção. Eles vão sendo decorados e, à medida que eles são decorados e assinados por artistas da época, eles ganham mais importância ainda. Só tem um detalhe nessa situação. A pintura desses vasos é feita de maneira bicromática. Bi, duas croma cores. Ou seja, você tem a cor do vaso e a tinta. Professor, por que isso? Porque há uma estética específica. Um período da Grécia que ele virou colorido, quando os macedônios invadem a Grécia, que é o período helenístico, mas é um curto período comparado com a civilização inteira. Vamos entender melhor. Os vasos gregos do período geométrico, como o nome diz, eles têm uma série de pinturas pretas sobre o fundo da cor do vaso, que a cerâmica pode ser vermelha da cor da telha, do barro, ou mais clara, que a gente chama de branca, um tom mais amarelado, como se fossem aqueles tijolos de dois furos. Neste caso, o nome diz tudo. Por causa disso que eu falei para vocês, que o desenho animado da Disney, a animação da Disney, tem aquela geometria toda. Por quê? Porque há uma estética muito forte nessa geometrização e aí volta naquilo que eu disse no início. Matemática, geometria, ciência exata, arte. Elas não trabalham separadas, trabalham juntas. Segunda fase é justamente o período arcaico. O que é o período arcaico? As figuras são pretas no fundo da cor do vaso. Então, aqui eu tenho dois deuses jogando xadrez e a maratona que eu mostrei para vocês. Professor, o que são esses vasos? Eles eram utilizados para colocar água, vinho, entre outras coisas. Esse aqui é o período arcaico. O período clássico, a coisa muda de figura. Enquanto este é figuras pretas no fundo, na cor original do vaso, o período clássico é o inverso. As figuras são na cor do vaso e o fundo é pintado de preto. Ou primeiro se pinta tudo de preto, olha que loucura. Depois raspava-se para fazer o desenho. Qual o objetivo disso? Criar estéticas diferentes. Alguns de vocês gostam de determinado time de futebol, outros de outros. Na Grécia você tem períodos de estéticas e esse padrão de harmonia. Uma coisa interessante. Brinquedos, animações, desenhos, técnicas de desenho, tudo é desenvolvido matematicamente calculado pelos gregos. Ou seja, os próprios gregos dizem... Ah, tá aí, lembrei de uma coisa agora. Algum de vocês já teve mãe que pegou a calça... Alguém no estúdio já passou por isso? Pegou a calça e mediu no pescoço? Quem já fez isso? Por que a outra levantando o braço ali? Por quê? Porque segundo os gregos, a calça dobrada, o pescoço tem a metade da tua cintura. O antebraço, na hora que eu falar isso, muita gente vai fazer isso. O antebraço tem o tamanho do teu pé. Toda vez que eu falo isso em sala de aula, o pessoal tira, começa a tirar, mas sem o tênis. E existem relações métricas no corpo que os gregos já estudavam há muito tempo. Resultado disso? Os desenhos são proporcionais. Ó, meu cameraman tentando medir... É, Léo, isso acontece. O período helenístico... O período helenístico, isso vai para o vídeo. O período helenístico é justamente quando Filipe II e o filho dele, Alexandre, o Grande, tem até uma série na Netflix sobre isso. Ih, falei da plataforma. Falam, invadem a Grécia e o conceito de cidade-estado, democracia muda porque vira um império. Bom, nesse período, a influência oriental invade a Grécia e você tem um período de decadência do processo cultural grego, mas entre outras coisas. Aí você começa a ter os mosaicos, que é do período helenístico, que é a influência macedônia. A encáustica, que é uma tinta feita com cera colorida. O mosaico, que é pedrinha, 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 pedrinha. E a escultura começa a passar, não só da evolução do corpo perfeito. Lembra que eu falei para vocês, o padrão de beleza é o corpo masculino. Não só porque a escultura tem o braço quebrado. Por quê? Porque eles vão analisar qual é a melhor forma para poder equilibrar este corpo, o peso, fisicamente, para que a peça não quebre. Ela começa com uma imitação dos egípcios, até chegar no que a gente chama de corpo perfeito. E essas estátuas evoluem no período helenístico para movimentação, detalhes, entre outras coisas, e grupos escutóricos. Bom, o que eu vou falar para vocês? Pesquisem mais sobre Grécia, acessem o plano de estudo para maiores informações, tem material lá, mas deem uma olhada nas aulas. Dá para maratonar bastante, não é só série, não. Dá para maratonar a aula, vale a pena. Esse é o período helenístico. Eu sou o Marco Domenico, professor de arte. A gente vai ficar aqui sobre Grécia Antiga. Um abraço. Corre lá e segue a gente. Corre lá e segue a gente.